A galera acha que, como ela precisa deixar uma boa impressão, aí o que ela faz? Ela prostitui seus produtos. Eita, mas o que é prostituir os produtos, cara? O cara pega, prostitui o produto, a marca, ele tenta atrair vendendo por preço, então colocando desconto no produto, acha que realmente é isso que vai trazer o cliente, acha que realmente é isso que vai fidelizar, ainda dá desconto, dá brinde, ou seja, acaba fazendo algo que, no médio e longo prazo, isso nem vai ser positivo para o próprio negócio, então acaba criando um problema futuro, que às vezes a pessoa nem tem noção disso. Ou até faz aquelas comparações baratas com outras marcas. Recentemente eu vi um vídeo, cara, o cara falando que perfume A é igual perfume B, aí o perfume A custa R$120, o perfume B custa R$800. Ah, tá bom, com certeza é igual mesmo. Aí o povo é bobo de pagar. Claro que não é igual, cara. Lógico que tem as suas nuances, as suas diferenças. Existem semelhanças? Sim, pode existir. Um produto da marca A ter uma semelhança, um produto da marca B ter alguma semelhança. Mas, meu irmão, meu irmão, minha amiga, não seja inocente, cara. Se tem um perfume lá numa, no Dout Free, lá numa, cara, numa loja importada, meu, aquele produto tá por aquele preço? Porra, aquela marca vende por aquele preço, cara. Porque ela acha, ou ela colocou o valor dela naquilo ali, tá tudo certo, respeita. Cara, tem espaço pra todo mundo. Se a Rino D vende um produto a preço X, preço Y, cara, é porque ela entende que aquele produto não tem aquele valor e tá tudo certo. Agora, você ficar fazendo comparações toda hora, cara, pra tentar trazer cliente, pra tentar fazer uma abordagem, pra tentar criar uma apresentação forte, mano, cuidado que atira no pé. Pior ainda se você nem fala, você posta isso, só uma imagem, né? Um com o outro, assim, cara, isso pode queimar teu negócio. Então, literalmente, não. Não é assim que você vai deixar uma boa primeira impressão. Apresentação pessoal, velho, muda tudo o teu negócio. Se você entender o que eu vou falar hoje, cara, amanhã você trabalha diferente. Por que que você vai corrigir esses erros na sua apresentação pessoal? Por que que fazer essa correção consegue, literalmente, cara, consegue gerar muitos novos clientes, muitas indicações. E não é aquela indicação ai, me passa cinco nomes. Não, cara, indicação que o cara fala, ó, tem um cara querendo comprar seu perfume aí, tem um cara querendo ver seus produtos, tem uma amiga minha que tá interessada nas maquiagens, entendeu? É outro rolê, mano. É outra parada. Não é só barganha, não. O cara tá fazendo isso por outros fatores. A parada começa a fluir. Há indicações. As suas abordagens começam a ser muito mais bem-sucedidas. E lógico, isso é determinante pros 20k.